fala galera que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de newstar socket 5 galera e esse galera eu pedi de deixar vocês deixe o like de vocês aí compartilha na rede social galera divulguei para seus inimigos para que ajudar na divulgação do canal na divulgação aí do vídeo galera então vamos que vamos aqui galera no último vídeo a gente conseguiu a com a vitória que oculta equipe do estudiante e pela libertadores de 2 a 1 na casa de jim agora a gente vai jogar agora dentro da nossa casa e com a nossa torcida a gente pode garantir a próxima fase a nossa próxima fase para as quartas de finais da libertadores parece que é galera já estou até me esquecido aqui esse jogo aqui é meu doido deixa eu ver aqui ó deixa eu dar uma hora olhadinha aqui onde é que é que vê esse negócio que eu não sei onde é que vê esse negócio aqui ó campeonato continente continente internacional aqui ó achei internacional chove a não isso aqui é a seleção brasileira tem aqui do coisa ali é isso aqui cruz azul e teve aqui pontuação partidas a nossa não sei onde é que vê esse negócio não hein santos aqui beleza esse jogo aqui é meu doido eu não sei onde fica as coisas aqui ó vou ficar libertadores 1 que pelas qualificatórias rodada 4 não sei o que deixa eu pular aqui achei galera aqui ó é pelas oitavas de finais aí se a gente conseguir a vitória a gente vai ir para as semifinais aí da libertadores ó aqui ó a gente vai jogar também depois aqui contra aliás a gente vai jogar contra o básico depois é que a gente pega aqui a equipe do estudiante então vamos que vamos aqui sem mais delonga pra gente não perder muito mais tempo a gente está ali com nas vices de liderança ali com 28 pontos o líder é o santo ali com 61 pontos bora tentar alcançá-los tem aqui ó dilema de patrocinadores e tem namorada galera chovei namorado patrocinadores e não sei eu acho que eu vou em patrocinadores aqui e aqui na nossa namorada a gente vem aqui ó e compra uma florzinha dessa aqui bora ver se a gente acha a gente já foi mal em nossa foi muito mal agora em nossa muito mal a nossa sete grana nem acertar ali ele começou mal mas a gente foi bem depois e compramos ali os dinos nossa drinks quase que não sai eu falando de drinks ali para nossa namorada já dá uma equilibrada no nosso negócio ali então bora pula aqui ó bora vir bora para o jogo aí contra a equipe do vasco jogo na nossa casa e pelo campeonato brasileiro a gente vem jogando bem quatro jogos ainda ali grátis ainda ali de chuteira então vamos que vamos ir para o jogo contra a equipe do vasco e esse galera funk vamos encontrar a equipe do vasco e pelo campeonato brasileiro pela série aí do campeonato bora tentar ganhar esse jogo nossa deixa eu ligar aqui o analógico aqui que estava desligado agora sim funk vamos para o jogo galera já tem um lance ali para a gente chutou ali para fora ali a equipe do esporte nossos companheiros vou pedir aqui no meio tocou bem para a gente toca aqui nosso companheiro pedir na frente passo não deu muito certo tem uma foto aqui nossa com essa foto não foi muito mais perto em galera porque não foi muito mais perto será que chegar dentro de lá galera nosso chute aqui ó bora tentar um chute aqui ó bora ver se chega lá não chega lá nosso chute é muito fraco por exemplo se fosse mais perto ali dessa aquela foto ali ia tentar fazer um trigo ali de foto ali mas não deu ó tem um lance ali para o vasco olha o posse de bola tá ó nossa tocou mal eu acho ali tô lá na frente ali não sei pra quem ali agora tenta ganhar na velocidade aqui conseguimos é só chutar pro gol passa perto ali quase que a gente consegue fazer um golzinho e consegue abrir o placar ali contra a equipe do vasco 0 a 0 por enquanto vinte e pouco minutos de jogo ali lá vem o vasco lá chutou muito mal ali tentou o chute ali de longe surpreender nosso goleiro mas não deu muito certo bora ver se a gente consegue arrumar um contra-ataque aqui lá vem o vasco ali novamente no ataque tentando criar a jogada ali mas nossa e toda vez chegar lá na frente galera eles toca pra trás tentou cruzamento ali não deu nada certo mas é falta ali ó perto ali da nossa área agora que ele vai fazer nossa que golaço que golaço ele fez ali o que eu queria fazer em golaço ali bota na bota no replay porque eu quero ver nossa porque não tem replay deve até play 2 1 a 0 ali para a equipe do do vasco um gol de bola eu tive uma parada ali um gol que eu queria fazer galera nossa fiquei pedindo falta aí ó leve o gol de falta o que fiquei pedindo fazer um gol de falta ali eu levei foi um gol de falta bora tentar mais contra-ataque eles não estão deixando a gente jogar ainda não estão deixando aí a gente segurar a bola a gente só teve aquele lance o mesmo lá no primeiro tempo bora tentar ganhar esse contra-ataque aqui pode ser o nosso primeiro gol tá lá dentro a gente consegue o empate ali contra a equipe do vasco vamos que vamos nossa quase chega e acaba bem dizer já é o segundo tempo já é o segundo tempo ali ó 40 e pouco 6 minutos já era a gente foi aí no finalzinho aí do primeiro tempo a gente consegue o empate ali a gente jogando bem ó 3x8 contra 1 do time do vasco ali mas bora tentar jogar melhor agora bora tentar abrir o jogo aí uma vantagem no jogo aí pra gente conseguir essa vitória porque tá difícil pra gente alcançar o santos ali a gente tem que ganhar os jogos bora tentar o chute na trava e passou perto nossa porque essa bola não entrou passa ali na linha do gol ali a gente não consegue fazer o gol ali para tentar mais contra-ataque tô com aqui na nossa frente tocar nosso companheiro pedindo na frente nossa ele tocou muito forte tocou muito forte não deu para alcançar essa bola ali lá vem ó lá vem aqui novamente a gente aqui a gente conseguiu ali roubar essa bola para tentar mais contra-ataque invadir aqui a área ninguém vem marcar não nossa chutamos ali nas mãos do nosso goleiro mas a gente tá ali sem ângulo lá pra ter puxado pro meio fui tentar ali puxar na frente então o chute soprou voltou pode ser tá lá na trave de novo galera nossa a gente não tá conseguindo fazer mais gol em não estou conseguindo mais fazer com ali desaprendi a fazer gol eu desaprendi a fazer gol não sei mais como é que tem que entrar na escola de fazer o porque tá difícil tá difícil ali bora tentar pedir aqui na frente tocou certo tentar passar aqui de pra nós não de muito certo a gente tentar passar pelo meio pode pedir aqui ó tocou na gente agora acho que dá agora bora por volta lá dentro conseguiu descartar a gente conseguiu ali viramos o jogo e contra a equipe do vasco 2 a 1 pra gente não sei que não ia dar porque nós só bola na trave duas bolas na trave a gente o goleiro a gente chutou no goleiro ali e a gente não tá conseguindo mas pelo menos a gente conseguiu ali fazer o golzinho bora pra pedir aqui tentar esse retric eu acho que dá tempo de fazer um retric aqui ó tentar roubar essa bola não deu muito certo vai acabar o jogo ali conseguimos a vitória mas teu lança limpo a pega o nosso goleiro ali eu pedi aqui na frente vai se ele vai mandar não mandou mas aí final de jogo conseguiu a vitória posicionamento mais um passe curto mais quatro finalização mais oito e tiro livre menos um a gente foi muito bem nesse jogo aqui ó a gente foi muito muito bem mesmo bora ver que agora a gente está ali ó com um chovejo todo mundo já jogou então a gente só está ali a um ponto só ali o santo está de diferença da gênera bora tentar ganhar aqui o santo perdeu pra gente ver que o santo chove se eu acho o santo já cadê o santo só cadê o saco o santo empatou aqui contra a equipe do américa mineiro pode ver que nossa nota a gente foi bem demais eu sabia 10.0 a gente foi o melhor em campo aí foi estrela da partida para ver que bora pega agora equipe do estudiantes e pelas oitavas de finais em da libertador a gente pode parar 4 de finais e bora tentar ganhar o jogo e para equipe do estudiantes então bora ver aqui esse relatório aqui da nossa diretoria foi um desempenho muito impressionante contra o vasco muito bem sua finalização de perto foi impressionante ó não eu não acho isso não porque a gente teve uma bola que era pra fazer não conseguiu a beleza a gente treinador mais quatro equipes mais cinco os fãs mais cinco patrocinadores mas tem nós que foi muito bem nesse jogo muito bem mesmo e aqui ó no ns esporte uma lição de futebol que teve um desempenho sublime contra o vasco foi justamente o nomeado como o craque do jogo nossa foi muito bem até até eu eu não achei que foi aquelas coisas mais que a gente está dizendo que a gente foi bem então tá de boa então bora por aqui ó a gente vai jogar contra a equipe do estudiante então bora ver que eu tenho fãs e lembra que fãs e patrocinadores no último jogo a gente já foi em patrocinadores bora em fãs bora aqui deixar 100% aqui fãs deixa eu ver a gente também pode fazer algo aqui pelos patrocinadores mas não agora vou deixar eu faço não vou fazer um treino é melhor que fazer um treino aqui vou fazer um treino aqui de desarm, treino de dible, passe e chute fazer de chute bora tentar que esse chute chute na última vez que foi tenta eu não consegui bora ver se ele consegue agora bora ver aqui se ele consegue a gente tem que acertar três chutes dentro do gol do gol em 60 segundos então bora tentar logo aqui ó mano nem o gol tô vendo galera como é que eu vou nossa ainda tem um goleiro ali ó pra gente bata nas a gente bora tentar chutar um chute aqui ó pelo outro lado aqui nossa que golaço tá lá dentro conseguimos pode tentar aqui novamente nossa batera nossa na barreira tenta mais forte que golaço tá lá dentro novamente boa gostei dessa agora galera a gente vem jogando bem aqui ó mais um golaço nossa nossa eu virei agora o cristiano ronaldo da vida muito bom a gente foi muito bem aqui sucesso aqui nossas finalizações cristiano ronaldo aí da vida a gente bateu ótimas faltas ali bora pro jogo aí contra a equipe do estudiantes ali vai ser na nossa casa jogo de volta primeiro jogo foi dois a um pra gente então bora para a bola que vamos aí faltam três jogos aqui nosso de grátis aqui chover não sei se é que não tem como contar comprar chuteira que não é galera não sei eu acho que não porque eu não vi ainda comprar chuteira então vou deixar assim mesmo deixar essa chuteira e como tá aqui ó porque tem como colocar novamente é até como colocar novamente então bora que renovar aqui no negócio então vamos que vamos aí contra a equipe do estudiantes a esse jogo de volta aí pelo campeonato tem esse negócio aqui ó o treinador está impressionado com sua liderança é a forma como inspira os fãs ele fez de você o capitão nossa a gente é o capitão do time da nossa do time agora você pode pessoa de aqui o treinador a mudar a tática na tela de formação nossa gente agora até o nós vai até agora a gente é o capitão da equipe e vão que vão a gente tem que mostrar que é o melhor capitão aqui do campeonato brasileiro agora tentar fazer mais um golzinho aqui ó já começando a fazer um gozinho aqui no primeiro tempo a tentar invadir aqui pegou o goleiro ali da equipe do estudiantes ali matou nosso jogo que a gente iria fazer matou nossa jogada ali para tentar então passa aqui o nosso companheiro tá lá dentro colhe da gente da gente não é nosso companheiro ali com um passo ali da gente 1 a 0 ali no comecinho do jogo no agregado ali 3 a 1 ali pra gente vem jogando muito bem esses outros dois últimos jogos aí vão que fama aqui para esse restante do jogo se não me esqueci de perguntar vocês em vocês gostarem do novo negócio é que eu botei sair da arquibancada que fica de lado do vídeo eu gostei ficou azul ali o nosso azul quando bem da hora nosso nosso goleiro vem fazendo ótima defesa ali eu falo do merda que eu bora ver quem consegue aqui se contratar que nossa de conseguir para tentar cobertura pegou o goleirão ali pratica a defesa do goleiro da equipe do estudiante e vai tentar nós quase ele que dá certo aquela enfiada de bola no meio ali é 1 a 0 ali pra gente agregado 3 a 1 pra gente ali a gente vem jogando muito bem ali mas ele também ele vem mostrando serviço em nosso goleiro ele salvou a gente ali uma vez ali bora tentar o chute daqui dele fora da área nossa na trave quase que a gente faz mais um golzinho ali para aumentar ali mais o agregado ali ó bora pegar essa bola aqui tentar tirar passar para o nosso companheiro nossa tá impedimento eu demorei muito a tocar pra ele mas porque eu tava virando a setinha pra cima dele senão não ia chegar a bola nele agora tentava tenta chutar que agora tenta chutar que pratica novamente o goleirão ali o que eu quero ver aí nota ali de tiro livre ali pra fora da área a gente jogando bem se encontra dois ali deles vamos fazer um tempo a gente vem jogando muito bem aqui o primeiro tempo embora que a gente joga bem aqui também se importa que eu acho que pela pela direita ganhamos ali nossa desarmada no chute quase que isso prende o goleirão nem no estudiante ali vai jogando muito bem aqui a gente tem um treino muito épico lá um treino de faltas para ver aqui ó nossos companheiros tentando roubar a bola nosso goleirão ele vem fazendo uma ótima partida em tô gostando de ver nosso goleirão ele vem fazendo ótimas defesa ali no jogo aí contra o estudiante estudiante vem mostrando serviço aí vem tentando abrir o placar mas a gente jogando bem a gente deu aqui pra frente a gente aqui para tentar que nosso companheiro aqui na frente nós tem não é levar lá pra dentro ali né até mais um lance ali posto de antes nosso nosso goleiro ali fechou não passa nada no nosso goleirão vem fazendo ótimas defesa nem esse ó a reta final do jogo a gente consegue a classificação ali acho difícil eles conseguem reverter esse placar e eu acho impossível na verdade eu acho impossível a gente pode fazer mais um golzinho pode fazer mais um está faltando nosso cozinho acho que eu não quero deixar de fazer um golzinho não quer de jeito nenhum deixar de fazer você vai tentar aqui ó é não deus não deu tempo de tocar a bola pra gente quase ele que nosso companheiro ganha bola assim a gente não consegue fazer o gol mais a gente conseguiu o nosso goleiro 12 na você agora nosso goleiro fechou gol não quer deixar passar nada ele disse que hoje ali não passa nada dele ali deseja consegue a classificação e estamos aí nas semifinais e aliás nas quartas de finais e da libertadores a posicionamento menos três finalização menos quatro chute longo mais um agressividade mais menos cinco a gente perdeu muita coisa aqui no jogo mas a gente conseguiu a classificação e isso é o que importa então para ver que a gente vem jogando bem gostei uma classificação já pegar aqui equipe do penarol aí pelas quatro de finais aí contra o penarol até o santos pega a equipe do river plate o atletico até a tanta não sei com esse time atlanta avante não sei com esse time aqui não encontra equipe do cristal corinthias será que o corinthias não sei também não sei então em próximo vídeo a gente vence embora ver nossa nota 7.6 é tá na média tá na média ali até que a gente não foi muito bem na partida a gente estava quase na liderança nem só um ponto um atrás ali do santos bota o centro de perder a próxima rodada próximo vídeo a gente pega a equipe do são paulo depois de um atletico paranaense e eu acho que é o atletico paranaense é deve ser ou o paraná não sei um dos dois então é isso galera vou finalizar por aqui no próximo vídeo e a gente vê esses próximos jogos aí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí